Quando o poder pelo amor, superar o amor pelo poder, o mundo conhecerá a paz. Então essa é uma frase que nos faz refletir muito sobre o que estamos fazendo, o que queremos. O tempo, ele é bastante para quem sabe usá-lo. Muitas vezes a gente acha que não tem tempo, mas a gente tem tempo. A gente só não sabe usar esse tempo, que é uma das coisas, uma das coisas não, eu acho que é a coisa mais importante que temos na nossa vida, é o tempo. Se não soubermos usar esse tempo, ele vai se tornar muito curto e você vai achar que não viveu. Bom, meu nome é De César, mais conhecido como De César Lobby, nome artístico, que eu busquei colocar por questões de pinturas que eu gostava de mencionar, sempre o lado mais poderoso que nós temos, que é o amor. Então eu acoplei esse nome junto a mim. Eu nasci no ano de 1974, no extremo sul de São Paulo, comunidade chamada Capão Redondo. É uma família muito humilde e eu sou filho com mais cinco irmãos. E tinha uma coisa que eu observava muito no mundo, era que eu achava que o horizonte era o final. Eu achava que todos eram pobres, que a comunidade ali era um bairro que estava iniciando, Capão Redondo. Tinha as ruas todas de terra, barro. A gente não tinha distinção de nada, não sabia o que era preconceito, não sabia o que era pobreza, não sabia o que era riqueza. Sabia-se que um ajudava o outro. Geralmente a gente buscava estar nesse estado de um açúcar ou um feijão, então vice-versa, o vizinho ajudava a gente. Eu não prestava muita atenção na aula, eu ficava no caderno, rabiscando, rabiscando. E a professora sempre pegava no meu pé em relação a prestar atenção na aula. Cara, esse meu caderno, carteira, era tudo cheio de desenhos, porque eu gostava de gibis, eu não sabia ler ainda, mas eu li as figuras. E assim eu comecei a criar meus traços também através dos gibis. E aí foi um certo dia a professora de educação artística me pediu, pediu não, tinha um pequeno concurso na sala de aula para fazer os desenhos. E aí ela me falou, olha, cada um faz a arte que quiser, mas tem que ser com pontilismo. Mostrei para a professora, tirei a nota máxima e ela falou que o meu desenho foi o escolhido a ser premiado como o melhor desenho da sala. Eu cheguei contente para mostrar para quem? Para o meu pai, que era meu ídolo. Cheguei em casa, aí eu falei, pai, ganhei nota máxima e o meu desenho foi escolhido como o melhor da sala. Ele pegou o desenho, observou, você que fez isso aqui? Eu falei, foi. Aí ele me perguntou novamente, com espanto, mas foi você mesmo que fez aqui? Ninguém te ajudou? Eu falei, não pai, foi eu que fiz aqui, meu nome aí e a nota. Aí ele pegou o desenho e levou. Quando ele voltou, ele já voltou com o desenho moldurado para mim. Como eu te falei, ele era marcineiro e ele moldurou o desenho. Flores, esse desenho só merece estar no quadro, coloca na parede de casa. Daquele dia em diante, eu senti assim que a arte estava comigo, porque meu pai sendo meu ídolo, ele gostou tanto da obra que ele enquadrou no quadro. Cara, aquele ali foi motivador. Meu pai começou a melhorar de vida, começou a ganhar melhor, começou a construir uma casa grande para a gente. Falei, olha, vocês não vão mais dormir juntos numa cama só, porque eram seis irmãos, a gente dormia, tinha as duas camas em casa. Uns dormiam com meu pai e outros dormiam com a gente. E aí ele falou, agora eu vou construir uma casa, um quarto para vocês, um quarto para mim e para a sua mãe. Vai ter uma sala, vai ter corredor em casa, cozinha, espaço para vocês brincarem. E aí ele contratou um pedreiro para fazer a casa e esse pedreiro começou a desviar material dele. Meu pai, como ele nunca tinha ganhado tanta grana assim, ele começava a querer mostrar que tinha grana, então ele contava o dinheiro na frente dos outros. Isso foi um erro dele, mas por inocência. Então ele falou para o cara que não precisava o cara mais vir, não falou o motivo, o cara ficou chateado. Esse cara conhecia criminosos da região, falou que meu pai guardava dinheiro em casa, muito dinheiro. Era o mês de agosto, dia 25 de agosto, mais precisamente. Eu acordei às 11 horas da noite, eu estava dormindo já, todo mundo dormindo, com barulhos. Aí eu olhei e dormi de novo. Quando eu acordei novamente, já tinha um cara com uma espingada gigante assim na minha cara. Não olha para a minha cara, não olha para a minha cara. E eu não estava entendendo o que era aquilo, já vi meu pai assim de cueca e tal. Tchau!